A gente começa com um assunto muito interessante porque estamos na semana da música e vamos conhecer agora os benefícios terapêuticos da musicalização na vida de pessoas com autismo. A música aplicada como tratamento ajuda no desenvolvimento social, além de promover o equilíbrio entre o pensar e o sentir. A gente preparou uma reportagem sobre esse assunto. Acompanhe. Vem, veja através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. É cantando a forma que o Maurício, que tem autismo, mais gosta de se expressar. Ele tem 33 anos, já participou de musicais e até gravou clipes. Inclusive o Maurício é um dos compositores da música Preguiça. Eu tenho preguiça, preguiça de cantar E são muitas coisas a me atrapalhar Eu fiz uma música pra você saber Que essa preguiça vai vir a ser bem Pra tomar um banho e ir pra faculdade Trabalhar bem duro na minha idade De lavar a louça, a casa limpar Antes estou dirigindo de ultrapassar Eu gosto da música, ela me relaxa O diagnóstico do Maurício foi tardio, aos 23 anos Então nesse meio dessa crise que aconteceu e ele não ficou bem Nós buscamos alternativas de terapias que pudessem dar qualidade de vida pra ele E nesse mesmo tempo, brincando em casa, de karaokê Eu descobri uma voz linda e maravilhosa Que eu não sabia que ele tinha Um potencial, uma voz grave, linda Aí eu falei assim, mas como assim? E meu pai era cantor Então assim, foi pra ele esse dom Então a Mari Lúcia, uma amiga minha na época Que ajudou a fazer o diagnóstico dele Junto com o doutor Abrão Ela me indicou a Kelly E assim, de lá pra cá É uma parceria assim maravilhosa Porque essa terapia Traz luz aos olhos dele Ele fica feliz quando ele canta É uma maneira muito interessante de acontecer essa interação social Que eles têm esse déficit enorme, né? Então assim, quando ele canta, tá feliz E se ele tá feliz pra mim, é o que importa Há oito anos, o Maurício conheceu a Kelly E também a musicoterapia Uma prática que utiliza a música no tratamento, reabilitação E também prevenção de saúde e bem-estar Pra tocar, pra tocar, gostei Ou para cantar Os meus olhos brilham Sinto prazer com a música Que você pode saber Que não precisa ter ninguém Não se tem paciência Eu posso crescer Todos temos dons É só trabalhar E pra me fazer feliz Só me aceitar A musicoterapia utiliza a música, o som E todos os elementos da música Pra fins medicinais Então ela usa os elementos da música Para reabilitar Pra melhorar Para ajudar esse paciente ou cliente Num processo de Num processo mútuo de crescimento Então é como se a música Ela entrasse na área da medicina É uma área reconhecida dentro da saúde Para reabilitar, ajudar ou melhorar o paciente e cliente E os benefícios da musicoterapia são diversos A mãe do Maurício conta que desde que ele iniciou o tratamento Muitas melhorias aconteceram na vida do rapaz Quando ele começou a cantar Nós fazíamos sarais em casa Ele escolhia as pessoas que iam participar Eram nove, dez, onze, doze pessoas no máximo E foi crescendo esse número de pessoas Ao longo desses oito anos E ele já chegou a cantar para mais de setecentos pessoas Em teatro, representando Então assim, só esse ganho Já é assim, magnífico Eu costumo falar que os ganhos da musicoterapia Eles são, não só na musicoterapia Porque o autista, ele precisa de muitas terapias São muitas terapias em conjunto Que levam ao progresso É pequeno, mas ele é contínuo Então assim, tem que haver um investimento grande Uma dedicação muito grande dos pais Da família, dos amigos, parentes Para acolher E profissionais bons para tratar com os nossos filhos autistas Os benefícios são inúmeros De acordo com cada clientela A minha clientela que eu mais trabalho São crianças e adultos Com atraso no desenvolvimento Então nós usamos a música Para auxiliar nesse processo da fala Do desenvolvimento da fala Das interações desse paciente No caso dos adultos também Melhorar as suas interações Também o contato com outras pessoas Tudo isso através da música E a Kelly deu um jeito de que os benefícios Para os pacientes não ficassem somente Nas paredes da clínica Ela pensou em algo maior Criar musicais Para que eles pudessem mostrar o seu talento Para um número maior de pessoas E assim, enfrentar barreiras Que antes seriam quase impossíveis de atravessar Aqui no Instituto a gente trabalha muito com pessoas autistas E uma das dificuldades grandes dentro do autismo São as interações Então foram indivíduos que muito tempo Eram tidos dentro de casa Eles ficavam presos dentro de casa Porque acreditava-se que eles não podiam interagir Ou a interação era muito difícil Então foi onde nós começamos a trabalhar projetos Que facilitassem essa interação Que proporcionassem essa interação Com deles, com o MEI, com a sociedade Então foi onde, a partir de 2016 Nós começamos a fazer musicais Para que eles pudessem subir ao palco E com a música Terem uma melhora nesse processo terapêutico Só que de maneira prática Fora das paredes do consultório Para a vida mesmo, para a sociedade E também é uma forma de conscientizar a sociedade De que o autista é capaz De que o autista consegue interagir De que ele consegue cantar Não é só Ah, ele vive no mundinho dele Não Ele também, por meio da música Consegue abrir esse mundinho para fora Consegue aí atingir outras pessoas E consegue manter ali uma certa interação Então por isso que a gente promove Esses eventos, né Para que melhore esse processo de interação Inclusive o Maurício é protagonista De um desses espetáculos realizados em Goiânia Sentir seu coração Amigos, para sempre é o que nós iremos ser Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos, para sempre Gente, como a música consegue ser maravilhosa Consegue fazer a diferença, né Marina Um abraço especial aí ao Maurício Parabéns também para a Kelly, né A professora dele que faz esse trabalho também sensacional Viu aí como ele se desenvolveu Como é feliz e como tem talento também, né Que voz grave, que voz bacana de se ouvir Gostei Legal demais, né Wilk? A gente vê o poder da música, né Como a Kelly disse Muitas pessoas que têm autismo Têm muita dificuldade nessa questão da interação social E a música ajuda a quebrar essa barreira, né Então tem muitas pessoas que ainda não conhecem Essas terapias ainda Que muitas vezes Têm familiares em casa Com algum tipo de problema Não só o autismo Outros também são beneficiados Daqui a pouquinho a gente vai ter uma entrevista A gente vai poder tirar mais dúvidas sobre isso Mas é um poder incrível, né Então que bom que temos profissionais aí nessa área, né Tocando projetos tão bonitos como esse, né Que aí não fica somente ali entre as paredes, né Do Instituto Mas com certeza vai pra fora Isso faz um bem danado Pra quem tá aí fazendo esse tipo de terapia Muito legal mesmo E a gente vai continuar com esse assunto, né Wilk? Com certeza, vamos continuar então falando Sobre os benefícios da música Inclusive pra nossa saúde, né É o seguinte, gente Os professores do curso de musicoterapia Da Universidade Federal de Goiás Publicaram o livro Encontros em musicoterapia Temas em ensino, pesquisa e extensão O livro é uma comemoração aos 22 anos do curso A gente vai conhecer as histórias reunidas nele Conversando ao vivo agora com a Fernanda Valentim Que é coordenadora do curso de musicoterapia da UFG Bom dia, Fernanda Seja muito bem-vindo ao nosso programa Bom dia, Wilk Bom dia, Marina Obrigada por esse convite É uma felicidade estar aqui com vocês hoje, nessa manhã E a gente fica feliz de receber você também Ainda mais numa semana tão especial, né Em que a gente celebra ali Comemora a Semana da Música E eu queria que você começasse explicando um pouco pra gente Sobre a história desse livro Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro aí Celebrando os 22 anos do curso de musicoterapia lá da UFG Então, esse ano foi um ano bastante atípico Por conta da pandemia As disciplinas ficaram suspensas por um tempo E a gente aproveitou esse período pra se organizar E fazer essa produção Que até então era algo inédito no curso Então, a gente escolheu 10 trabalhos Entre pesquisa, extensão e ensino E construímos com cada aluno Que muitos já são egressos, na verdade Já são profissionais Como a Kelly Tobias Que passou na reportagem agora Que é uma das nossas egressas Então, a gente escreveu esses capítulos Reescreveu alguns trabalhos Atualizou Porque haviam trabalhos de 10 anos 5 anos atrás Trabalhos muito atuais Com temáticas muito atuais Mas que não tinham sido publicados Então, foi um prazer organizar esse material Eu toquei até com uma cópia física A capa do livro é de um artista goiano O S. Gama E nós temos tanto a possibilidade do livro virtual Como do livro impresso É só acessar o site da editora Que é CRV Enfim, foi uma experiência muito importante Para o curso Em que a gente registrou Um pouco da história também Da musicoterapia em Goiás Porque não tinha ainda registro Sobre o início do curso E todo o caminho Que a musicoterapia foi tendo aqui em Goiás E fora que o livro foi produzido todo virtualmente Nenhum dos autores se encontraram presencialmente Por conta da gente estar num processo de isolamento social Bacana, Fernanda Bom dia para você Parabéns pelo trabalho Parabéns pela semana E essa profissão maravilhosa de vocês E conta para a gente Em relação a esses trabalhos Que são essas histórias que estão nesse livro São histórias de pessoas Pacientes que foram tratados Por meio da musicoterapia Tratamentos diversos Foi isso? Nós temos diferentes capítulos Sobre pesquisas Em áreas diferentes Vou falar um pouquinho aqui do sumário Para vocês se interessarem O primeiro capítulo A gente fala sobre a formação do musicoterapeuta E a musicoterapia em Goiás Então é um capítulo mais teórico Mas que vem trazer um pouco Desses elementos Dessa trajetória Enquanto associação Enquanto organização política também Nos capítulos 2 e 3 Nós falamos de musicoterapia nas empresas Com desenvolvimento de equipe Então para muita gente Isso é muito novo Pensar que a musicoterapia Pode estar num ambiente organizacional E desenvolver habilidades e competências dos funcionários Temos um capítulo que fala sobre um trabalho com casais Musicoterapia com casais Também temos trabalhos com musicoterapia na comunidade Na saúde mental Nos processos de quimioterapia e hospital na unidade oncológica Existe um instrumento novo na musicoterapia Que se chama Mesa Lira Então tem um capítulo falando só como que é esse instrumento Como que é utilizado Quais são os resultados dele E também temos Com musicoterapia no tratamento com esclerose múltipla No pré-parto Pensando numa maternidade pública E um tratamento humanizado E por último Também pensando na humanização Da pediatria no hospital de doenças tropicais Então vejam que a gente tem temas muito diversos Mas com o foco da música Enquanto saúde Para promover essa saúde nos pacientes Sejam individualmente Sejam em grupo Sejam em uma comunidade Muito interessante Com certeza é uma obra que Vai fazer diferença ali na vida dos leitores Né Fernanda? Agora eu queria entender um pouco mais Sobre quais são os efeitos da música no nosso corpo Existem efeitos apenas psicológicos Físicos também Conta um pouco pra gente Sobre o trabalho de vocês ali na lida Ali no dia a dia com os pacientes Então a musicoterapia Ela tem efeitos em todos os aspectos Tanto físicos Quanto psicológicos Emocionais Mentais E a gente pode também Constatar os aspectos espirituais Quando a gente Eu escutei vocês aqui Abrindo esse programa A gente também tem que considerar Essa dimensão Então a gente fala Que a música afeta o indivíduo Na sua integralidade Há músicas E há formas com que a gente toca Canta Movimenta o nosso corpo Que pode alterar o batimento cardíaco Que pode estimular a pessoa Até mesmo a mudar o humor dela Sair de um humor mais deprimido Para um humor mais alegre Para uma motivação maior Para enfrentar o dia Ou para determinadas situações Mas eu acho que é sempre importante Destacar, Marina e Wilke O quanto a música também tem os seus riscos Da mesma forma que ela pode promover saúde Ela pode agravar um quadro Existem pessoas que podem E tem relatos já científicos De que a partir de uma escuta musical Ela teve uma alteração Por exemplo Uma Desculpa Eu esqueci a palavra Uma alteração grave No sistema nervoso A ponto de desencadear Um Uma Um quadro de psicose Por exemplo Então a gente Sempre fala Que a musicoterapia é importante Que seja realizada Por um profissional qualificado E não por qualquer pessoa Isso é outro ponto Porque às vezes a gente tem No senso comum Que a música faz bem Mas ela não faz só bem Ela também pode trazer malefícios Com certeza É por isso Que existe o curso Existem vocês Profissionais Fernanda Agora Os principais efeitos Da música No corpo Eles são mais vistos Ficam mais evidentes Para pessoas que procuram Um tratamento Ou seja Que querem curar Algo Ou não Para uma pessoa Que está no dia a dia Que está na correria Do dia a dia Ela também tem os benefícios A gente falando Mesmo benefícios Para o corpo Só voltando um pouquinho A palavra que eu queria dizer Era convulsão Então às vezes Dependendo do caso É possível desencadear Uma convulsão Dependendo da música Do estado Que essa pessoa já está Mas sim A música pode beneficiar Pessoas que estão já Com uma doença Mas também pode trabalhar Na prevenção Nós trabalhamos Nessas duas vias Antes que uma doença Antes que um mal estar Possa ser instalado Essa pessoa pode trabalhar Na prevenção Então por exemplo A Kelly traz A ideia do autismo Uma pessoa com autismo Já tem um quadro Que muitas vezes A comunicação é prejudicada A interação social E a música vai trabalhar Nesse aspecto Pessoas que por exemplo Estão vivendo uma rotina Muito exaustiva De trabalho E aí a gente pensa No agravamento do sono Às vezes não tem uma capacidade Ou um sono de qualidade Não tem uma capacidade De se desligar Da rotina Ou dos problemas Que envolvem o trabalho A música pode ajudar Na concentração Ela pode ajudar Nessa capacidade De relaxamento De também Tomada de consciência Daquelas coisas Em que a pessoa Não consegue perceber Mas que está fazendo mal Adoecendo Então a gente também Trabalha num tripé A música O musicoterapeuta E o paciente Então não seria só A música agindo por ela mesma Mas a música Numa relação Em que o terapeuta O musicoterapeuta Vai ali Conduzir a pessoa A ter reflexões A ter insights E a se apropriar mais Daquelas questões Que às vezes Não estão tão claras Para ela Então fisicamente A gente pode ter resultados Muito importantes Para que essa pessoa No dia a dia Consiga ter Mais produtividade Uma maior qualidade De vida E ainda Expressar a sua musicalidade Porque muitas vezes O adulto é tolido Nessas expressões A gente escuta Às vezes Que a nossa voz Não é afinada Ou que cantar A gente não canta bem E na musicoterapia Existe um espaço Onde a expressão Do indivíduo É valorizada Para além Desses parâmetros Considerados De afinação Adequados O importante É que o indivíduo Se expresse E haja um lugar E uma escuta Para isso Com certeza A pandemia impactou De alguma maneira O trabalho de vocês Porque a gente viu Muitas pessoas Acabaram desenvolvendo Quadros de ansiedade Quadros de depressão Existe um trabalho Associado Entre a musicoterapia Entre a psicologia De alguma maneira Como é que funciona Essa ligação aí Eu imagino Que tenha crescido Ali O número de pessoas Que procuraram Essa ajuda De vocês Sim Eu acho que De uma maneira geral A pandemia Contribuiu Para que Pessoas que Ainda não conheciam Ou tinham certo receio Tomassem esse primeiro passo De buscar uma ajuda De terapia Para nós Foi um desafio Porque imagina É uma profissão Que a gente está Muito centrada No vínculo No contato E a gente teve Que experimentar Tecnologias Para fazer isso Virtualmente Em alguns casos Muscoterapeutas Continuaram indo Com todo o cuidado Até a casa Dos pacientes Porque eram Pacientes graves Que precisavam Desse contato Mas muitos Muscoterapeutas Se adaptaram A usar As ferramentas Virtuais Digitais Tecnológicas Para poder Ter contato E aí Às vezes A gente vê Um atraso Da sonoridade E a gente aprendeu A lidar com esse delay Aprendeu A pensar Em quais recursos Na casa Da pessoa Ela poderia ter Para se tornar Instrumentos musicais Então eu mesmo Conto de uma experiência Em que a gente Fez uma roda De tambores Adaptada As pessoas Pegaram baldes Viraram E utilizaram Como um tambor Para poder tocar Para a gente Poder ter essa interação Em grupo Então acho que Foi um momento Em que muitos Muscoterapeutas Primeiro Se aventuraram Em tecnologias Que ainda não eram Experimentadas E também usaram Muito da criatividade Para fazer com que Pessoas que estavam Isoladas Deprimidas Entristecidas Com pânico Com ansiedade Pudessem se sentir Um pouco mais seguras E estabelecer Esse vínculo Num momento De tanta Incerteza Nós também Tivemos A experiência De trabalhar Junto com a psicologia Com grupos Com grupos De apoio A familiares Que perderam Pessoas Por covid Então eu tive a oportunidade De junto com psicólogos Atender Esses familiares E nós chegamos A fazer a composição De uma canção Que pudesse De alguma forma Dizer desse momento De tristeza De luto E de esperança Também Com a continuidade Da vida Então eu vejo A musicoterapia Como uma terapêutica Muito potente E quando associada A outras áreas Como a fisioterapia A psicologia Potencializando Os resultados Terapêuticos Com certeza Fernanda Nós temos dúvida Do poder Da musicoterapia Agora Levando para o outro Extremo Infelizmente Ainda existe Um certo preconceito De algumas pessoas Quando se fala Em tratamento Por meio da música Eu vejo Que ainda existe A gente precisa De espaços Como esse Para poder esclarecer Que a musicoterapia É uma ciência Ela não é Uma Apenas Muitas pessoas Reduzem A uma terapia Alternativa Mas nós temos Um curso De graduação Com 22 anos Numa universidade Federal em Goiás E temos em outras Temos em Minas Gerais No Rio de Janeiro Temos no Sul No Paraná Então isso Traz consistência Para a área E faz com que Pessoas que Às vezes Colocam num lugar Muito de misticismo De achismo Entenda que É uma profissão Que tem pesquisas Relevantes na área E cada vez mais A gente tem Feito contatos E feito Interfaces Com outras áreas Como a neurociência A própria psicologia A saúde mental Trazendo mais Trazendo mais Consistência Para essa área Além das pesquisas Na própria música De entender O funcionamento Do cérebro O corpo Como ela responde Então hoje Nós temos um curso Bastante completo Na musicoterapia Da UFG Que passa por várias áreas E traz essa Consolidação do conhecimento Eu acho que Um outro ponto Que às vezes é crítico É que as pessoas Associam a música Apenas a entretenimento O que não é uma coisa ruim Quantas vezes A gente se viu salvo Nessa pandemia Por conta da música Da arte Então pensar numa live Como isso Traz um afago Para a gente Traz afeto Traz conexão Mas reduzir A musicoterapia A entretenimento Às vezes gera Esses equívocos Esses preconceitos De achar que é um curso Fácil Ou que é uma profissão Que não dá dinheiro Então quando os alunos Entram Às vezes eles têm que lidar Muito com esse preconceito Da família Dos amigos De achar que não é Uma profissão respeitada E hoje A gente está lutando Para a regulamentação Da profissão Então também peço Apoio aí De quem está nos assistindo É um ponto importante Mas nós já temos O curso reconhecido No MEC Nós já temos A profissão O código de ocupação Enquanto profissão Então eu entendo Que aqueles profissionais Que estudam E que são comprometidos Eles conseguem lugares Importantes No mercado de trabalho Às vezes numa equipe O musicoterapeuta É o diferencial da equipe É o que traz Às vezes um olhar Que os outros Que estão ali Não estão enxergando Justamente por uma Formação diferenciada E enquanto outras profissões Estão tão saturadas O musicoterapeuta Ainda tem espaços Para criar Para poder Entrar E para poder Mostrar Como a musicoterapia Pode ser Utilizada ali E ser também Um diferencial Com certeza Eu imagino Que seja uma área Que vai crescer Bastante ainda Porque oferece Alternativas Inclusive aos medicamentos Que a gente sabe Que são muito importantes Mas que a longo prazo Podem trazer prejuízos Inclusive à nossa saúde Queria que você falasse Um pouco mais Sobre essa formação Em musicoterapia O pessoal de casa Às vezes se interessou Na área Quer partir Para essa área profissional O curso tem quanto tempo É integral No caso da UFG Por exemplo A gente dá o exemplo Aqui da UFG Estamos para todo o Brasil Mas é para o pessoal Ter um parâmetro ali Conhecer um pouco mais Como que é essa formação Como que é a prática De estudos Até a pessoa Se tornar um musicoterapeuta Então, Wilker O curso hoje São quatro anos Ele deixou de ser Integral E passou a ser matutino Justamente para que as pessoas Consigam trabalhar E ter acesso À universidade pública Não tem mais Aquela prova de música A gente chama de VHCE Prova de verificação E habilidade De conhecimentos específicos Que a gente entendia Que era um entrave Para muitas pessoas Que tinham uma musicalidade Hoje a igreja Os grupos religiosos Tem papel muito importante No desenvolvimento Da musicalidade Dos jovens Dos adolescentes Então, às vezes O candidato Ele queria prestar Ele tinha uma vivência musical Mas ele não sabia ler Partitura Então, hoje Se você é uma pessoa Que tem esse perfil Que gosta da música Gosta da saúde Você pode ser um candidato Ao curso de musicoterapia Basta você fazer o Enem E se inscrever no Sisu E aí vão ter outras universidades Como eu falei A UFRJ A UNESPAR Que é no Paraná A UFMG Minas Gerais Mas aqui na região de Goiás A UFG É a universidade Que tem Nota 5 Na nossa última avaliação Do MEC Que é a nota máxima E é uma universidade Que prioriza Não só o ensino Mas a pesquisa E extensão Então você vai fazer um curso Que recentemente Teve um projeto atualizado Nós temos disciplinas De música Desde o primeiro semestre Para vocês Então, para os alunos Aprenderem a tocar Ler partitura E todo esse processo De aprendizagem formal Da música Vai ser feita Durante o curso Então não é que ficou Nós desprezamos a música Mas nós adequamos Para a realidade Do país hoje Muitas pessoas Não têm esse ensino formal E além disso Nós colocamos disciplinas Como empreendedorismo Para que a pessoa Saiba ali Como implantar um projeto Como conseguir Uma vaga de trabalho Temos uma disciplina Muito que os alunos Queriam muito Agora a gente conseguiu Que é de práticas De percussão Os instrumentos percussivos São muito presentes Na cultura brasileira Então é importante Que o musicoterapeuta Saiba tocar Além de poder Fazer disciplinas Na anatomia De psiquiatria Junto com os alunos Ali da área da saúde O curso é na faculdade De música Mas transita Em todos os Em vários cursos Da UFG Como educação física É a faculdade de psicologia Faculdade de medicina E ciências biológicas Então é um curso Considerado interdisciplinar Na sua essência Tá ótimo Fernanda Valentim Muito obrigado Viu pelo seu tempo Aqui com a gente Pelas suas informações Por nos ensinar Um pouco mais A respeito da musicoterapia E parabéns a você Que é profissional Dessa área Já que estamos Na semana da música Viu Até uma próxima oportunidade Muito obrigado Eu só queria deixar O site da EMAC Que é www.emac.ufg.br Se você se interessou Lá nós temos As informações Do curso de musicoterapia E dos cursos Da área de música Artes cênicas E enfim Outros cursos E outras atividades Que são abertas A comunidade Nós temos O laboratório De musicoterapia Que recebe Pessoas Com atendimento Gratuito Que são atendidas Pelos nossos estagiários Com supervisão Das professoras Então se você Também está interessado Em fazer musicoterapia Se você tem Alguém que acha Que pode se beneficiar Entra nesse site Que lá tem as informações Sobre o laboratório A clínica de musicoterapia Da UFG Tá dado o recado Então Tchau, tchau Viu Tchau, tchau Muito obrigada Bom dia, Marina Bom dia, Wilker Tchau